Esse é o famoso 16 toneladas Para estar em dia com a moda e economizar bastante Vinha para Cleia Modas, calças jeans, blusas, bermudas e muito mais Com o menor preço da cidade Com uma loja completa para se vestir bem Localizado na Avenida Bananal 1060 Dentro da loja GPS e material de construção É só ligar 991-2327-822 Venha e faça uma visita